uma experiência minha, por exemplo eu estudei arquitetura e no Brasil arquitetura é um curso de humanas só que lá na Coreia arquitetura é um curso de exatas então primeiro que a minha sala só tinha os nerdola cheio de nerdola quando eu falo nerdola é a galera da engenharia sabe, assim, os meninos que jogam LOL no psibã vocês entenderam, os nerdola gente, bem estereótipo, mas era aquilo cara, a minha sala, né? E aí primeira coisa que eu reparei porque eu sou uma pessoa meio de exatas meio de humanas, assim, né? Então tudo bem entrei na sala eu era uma das únicas meninas porque só tinha os nerdola que é exatas, né? Arquitetura arquitetura não é exatas aqui, não aqui no Brasil é mais humanas do que exatas lá é 100% exatas, praticamente e eu lembro que o professor queria conversar com os alunos ainda mais porque as minhas aulas eram em inglês então eram professores que estudaram fora eram professores que fizeram master em, sei lá sei lá, Estados Unidos não sei o que, não sei o que lá então eles já tem esse comportamento de ensinar do jeito estrangeiro que conversa bastante, sabe? não é tanto que nem escola bem, tipo, copia da lousa, né? eles falam mais só que eles nunca conseguiam fazer isso porque ninguém respondia gente tem coisa mais bizarra que isso, cara professor o que você acha sobre isso? e todo mundo quieto e aí eu falo assim meu Deus, será que eu não posso falar? e aí ele perguntava você e apontava pra qualquer pessoa da sala o que você acha sobre isso? e o cara olhava pra baixo e não respondia e eu fiquei que bom, educado meu Deus do céu só que pra eles não é e aí ele perguntava pra mim e a otária porque ele sempre vai perguntar pro estrangeiro pra você certeza ai Thaís como é que é no Brasil? os todos toda vez toda vez era e como é que é no Brasil? como é que vocês veem isso? e eu tipo ai meu Deus como é que eu vou explicar isso em coreano, mano? não e no começo eu fiquei ai que feliz eu vou conversar com o pessoal da sala vou conversar com o professor sobre a minha cultura yes do começo assim ai no final tá assim e você Thaís como é que é no seu país? o que que ele tá falando? ai meu Deus do que que ele tá falando? eu ah é diferente e aí eu vou puxando assim até entender do que ele tá falando ai tá ele tá falando de tal coisa ai então é não sei o que mas é assim também? era assim com vocês? também o pessoal não responde o professor? então depende do professor porque tinha professores que eles eram muito mano enfim eu odeio meus professores mas enfim só aquela professora que eu gosto mas o pessoal até que eles falavam assim não bastante mas assim quando a gente tava falando de algum assunto e a professora falava ai o que vocês acham disso? e ai falava tipo ninguém falava nada ai ela apontava o que você acha disso? ai o pessoal respondia né com medo assim mas eles respondiam pelo menos mas assim uma coisa que pra mim foi super chata assim foi na questão que quando a gente tava produzindo coisa fazendo projeto de aula fazendo powerpoint tipo o professor falava na aula assim passava assim um esqueleto do que era pra ser feito certo? e ai as vezes eu queria fazer uma coisa diferente não pra fugir do que o professor falou mas tipo meu a gente não sabe o esqueleto tá ali mas não tem que ser exatamente aquilo a gente pode entrar e tentar abordar outras coisas de outras formas pra ficar mais dinâmico porque tipo ele dava o mesmo assunto pra todo mundo fazer um powerpoint quando a gente chegava na sala tava todo mundo falando as mesmas coisas era tipo 30 grupos diferentes falando a mesma coisa repetidamente e eu sempre queria tipo tentar fazer uma coisa diferente tentar inovar e tudo mais e todo mundo sabe sempre me baixava me dava tapa de tipo não Gu o professor pediu isso é pra fazer isso até na hora de filmar tipo eu falava ai se a gente fizer um enquadramento diferente se a gente pegar assim daqui de cima se a gente pegar da tal tal eles tipo não porque na aula a gente aprendeu que é assim 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 então tem que ser feito assim assim quando eu trabalhava em grupo eu ficava muito frustrada porque era sempre assim aí quando eu tinha que fazer as coisas sozinho ou com as minhas amigas chinesas era tipo eu fazia uma coisa super diferente assim um powerpoint super bonitinho ou eu chegava assim com umas ideias mais trabalhadas e aí depois você falava nossa Gu como é que você pensou nisso e eu tipo ai eu não fui apenas no wikiped copiei e colei como fui os outros eu né tentei colocar a minha opinião colocar a minha visão em cima então tipo eles darem a própria opinião deles é uma coisa muito difícil eles querem sempre tentar achar a resposta certa do que o professor tá pedindo e às vezes o professor não tá querendo uma resposta certa ele quer saber o que você acha pra gente conversar discutir né trocar ideias diferentes e eles eram sempre assim não tem que ser a definição certa que tá no dicionário então isso me frustrava demais ah mas não todo professor não tem professor que quer no esqueletinho se você pensasse diferente ele ia lá e no meu tinha isso no meu tinha sim tem uns professores que são chatos mesmo mas assim eu nunca eu não deitava não eu falava ah mas não é assim exatamente nada é depende do ponto de vista né e aí por isso que eu tomava tapa de tipo ai eu não tô entendendo o que você tá falando Gustavo porque você é um estrangeiro você não sabe o que você tá falando eu nunca me achei eu nunca me achei tão brasileira como eu tava na Coreia porque assim eu sempre falei ah eu sou brasileira mas não tanto assim porque a gente imagina o Brasil de uma forma mas estando lá eu falei meu Deus como eu sou brasileira querendo dar o jeitinho mano sabe mas assim gente o jeitinho do bem é o jeitinho porque assim falam que o Brasil a gente tem um jeitinho mas esse jeitinho é bom às vezes às vezes faz a gente o que ser criativo ser esperto às vezes faz a gente ser ruim também né tem o lado negativo né faz o país não funcionar direto a Coreia funciona justamente porque eles são assim tem várias balanças né mas eu percebia que eu era assim quando exatamente o professor pediu uma coisa e você falava meu mas não faz sentido o que o professor tá pedindo ele quer essa resposta eu vou dar essa resposta mas do meu jeito e aí eu ia lá e fazia do meu jeito e aí o professor olha você entendeu e eu fiquei é mas você quis de um jeito muito estranho o professor pelo amor de Deus eu tinha professor que pedia que uma das notas notas finais era o caderno assim bonito assim como se você tivesse anotado tudo aí eu fiquei tá aí eu entreguei um caderno bonito eu anotava a aula e eu botava assim experiências minhas junto porque assim eu tinha além de arquitetura também faz urbanismo então ele falava de algum exemplo eu colocava embaixo exemplo cidade tal no país tal sei o que aí ele o melhor caderno assim ele fez todo mundo bater palma pra mim eu fiquei o que que vocês fizeram se não for isso vocês só pegaram o powerpoint e colaram no caderno exatamente amiga eu tinha uma professora também que ela ela também pedia as anotações pro final do semestre né e aí tipo só que ela aí a gente pedia a professora então você não pode mandar o powerpoint pra gente aí ela não e aí assim ela queria que a gente copiasse o powerpoint exatamente só que a gente não podia ter acesso ao powerpoint tipo a gente tinha que sabe tá ali a gente tinha que copiar no caderno escrito e mandar pra ela o powerpoint que ela fez com as coisas que ela escreveu e aí se eu colocasse umas coisas a mais ou fizesse alguma coisa ela falava mas Gustavo isso aqui não tava no powerpoint e eu tipo amiga o powerpoint você tem você quer as minhas anotações ou você quer que eu sabe enfim eu ficava gente eu não entendo cada professora é diferente é diferente eu não acho que é cada professor não eu acho que é a maioria porque a gente tá tendo experiências muito parecidas em cursos completamente diferentes o meu é exato as ocio-humanas de universidades diferentes e pra mim tá a mesma coisa é complicado mas sim a gente é muito brasileiro em todos os sentidos assim outra coisa que a gente era eu me achava muito brasileira na prova o pessoal deixando questão em branco quem deixa uma questão em branco nunca jamais o que é não sei o que é sei lá não sei o que é sei lá o que é invento total invento tudo 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 a gente sempre aprendeu isso desde pequena nunca deixo uma resposta vazia nunca e sempre resposta completa também isso é uma coisa que coreano não gosta não gosta de resposta completa assim quanto é 2 mais 2 a gente é 2 mais 2 é igual a 4 lá não lá é tipo 2 mais 2 tem que pôr 4 se você pôr se você escrever alguma coisa ele vai ficar bravo é muito isso eu sempre escrevia muito mais do que devia as linhas acabavam eu falei vou virar aqui nem falaram que eu posso virar mas vou virar aqui vou continuar escrevendo e aí minhas amigas eu tinha uma amiga coreana e ela entregava muita coisa em branco eu falei porque você entregou em branco porque eu não sabia direito eu falei mas e daí inventa tudo escreve qualquer coisa você perguntou sobre o capítulo 1 eu não sei mas eu sei sobre o 2 aí você escreve tudo exatamente tipo mano eu fazia muito isso de pegar uma coisa da pergunta tipo era uma pergunta super longa assim aí eu copiava quase que a pergunta inteira pra falar tipo não sei o que é isso aqui e inventando e enfiando e mano eles entregavam tipo já a gente que terminava a prova em 5 minutos e aí eu via a prova e tipo mano tudo em branco tipo eu não sei o que é isso